Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View em parceria com o site Carpoint News mostrando para vocês hoje, novidade da Toyota é o novo Corolla Altis Premium Hybrid 2024 a versão top de linha do sedã que chega por cerca de R$ 198 mil E aí meus amigos, será que vale a pena pagar tudo isso nesse carro ou você partiria para um elétrico? Vou mostrar todos os detalhes começando aqui pela frente mas antes, esse carro acabou de chegar, então por isso que ele está um pouquinho sujo por favor, não se incomodem Pessoal, assim como na versão X aí, a grade desse modelo também foi reformulada trazendo aí acabamento em preto brilhante e esse design mais esportivo mais acima o logo da marca com esse detalhe em azul fazendo referência à motorização híbrida esse friso em cromado se interliga com o desenho do conjunto óptico que traz iluminação full LED, máscara negra e temos também esses dois filetes aqui que funcionam como DRL daqui a pouco eu acendo para vocês mais abaixo, farol auxiliar de neblina também em LED com esse cinza brilhante, sensor de estacionamento terminando aí a composição dessa frente vincos bem marcantes na lateral aqui no capô a mesma coisa e falando em lateral, mostrando para vocês novidade agora a roda vem com Black Piano e também esse prata a medida do pneu 215-50, aro 17, ficou bonito hein motorização híbrida para você não esquecer cromado passando por cima aí dos vidros coluna B em preto fosco, retrovisor na cor do carro com sensor de ponto cego e também repetidor de seta maçaneta com sensor do QLA e chave presencial teto solar já nesta versão e aqui embaixo você observa esse friso em cromado com o nome Corolla ficou legal né, dá um contraste interessante com esse preto que é brilhante, muito bonito não temos antena aqui atrás, nem lá na frente a roda traseira com freio a disco, ponto positivo detalhes de acabamento aqui da caixa de roda mostrando aí tudo para vocês e aqui atrás pessoal, o design praticamente é o mesmo né não tivemos alterações logo da marca, brake light integrado a lanterna trazendo essa assinatura em LED divide bastante a lateral do carro com esse friso em cromado cortando aí praticamente toda a tampa tem aqui o nome da versão, câmera traseira e o nome Corolla em cromado mais abaixo o para-choque trazendo sensor de estacionamento iluminação refletiva e a saída de escape certo? deixa eu pegar a chave aqui para a gente fazer a abertura da tampa do porta-malas também tem um botãozinho aqui que você consegue abrir bom, o espaço é interessante cerca de 470 litros os bancos são bipartidos iluminação mais acima o pescoço de ganso fica à mostra né então quando você fecha aqui ó a tampa pode ser que atrapalhe um pouquinho as suas bagagens tapete de série legal ó com essa costura em azul escrito Corolla tem esse recuo aqui na lateral também te ajudando na hora de você colocar mais itens e aqui embaixo temos o step aparentemente é o mesmo pneu que a gente encontra na parte externa do modelo beleza? e aqui em cima o acabamento seguindo o padrão aqui debaixo afastando um pouquinho para a gente conferir medidas esse carro vem com 4.63 metros de comprimento 1.78 de largura 1.45 de altura 2.70 de entre-eixos né bem espaçoso e a altura do solo 14.8 centímetros certo? bom vamos ver detalhes internos que também traz novidades o acabamento nessa parte superior material macio nesse tom mais claro muito bonito a maçaneta porém em plástico a grande faixa em preto brilhante couro aqui ó onde costumamos o braço comando dos vidros rebatimento elétrico do retrovisor como ajuste também saída de som normal porta objetos e porta garrafas material rígido tem essa soleira aqui ó com o nome Corolla e essa iluminação ambiente ficou bem legal pessoal aqui ó uma luzinha também show de bola né e temos aqui abertura da tampa do porta malas e de combustível pedaleiras normais comandos de farol alto automático trip e ajuste da altura do facho do farol o banco muito confortável olha só mesclando aí esses dois tons de acabamento mais escuro e esse mais claro é um estilo bem legal esse carro já traz sete airbags aqui embaixo proteção plástica com ajuste elétrico de profundidade e também inclinação e vamos entrar pra conferir detalhes aqui de dentro volante forrado em couro bem macio logo da Toyota comandos do painel volume e aqui toda a parte de segurança como assistente de faixa e também configuração do ACC e pra você passar as faixas não temos pedal shifts aqui a X seta com acendimento automático limpador dos para-brisas com função intermitente esse carro traz direção elétrica e aqui você faz o ajuste manual da coluna tanto altura como profundidade Corolla Altis em funcionamento conferindo o painel que é novidade aqui na parte interna uma tela muito bonita com cerca de 10 polegadas desse lado esquerdo toda a parte de carregamento da bateria do modo econômico e também o modo power o mais esportivo no centro a gente consegue observar várias informações como posição do câmbio e velocidade e do outro lado também muitas coisas e também a velocidade naquele estilo mais tradicional quando você coloca para o lado através desses comandos aqui você consegue trocar praticamente tudo e quando você mantém o ok pressionado ele vai te dar essa opção aqui de personalização de todas as partes temos aqui esse estilo mais minimalista com menos dados aqui toda a parte de assistência como assistente de faixa e o piloto automático parte de configuração mensagens de status do carro deixa eu colocar para o lado aqui só para vocês verem as possibilidades temos aqui desse lado o carregamento da bateria desse conjunto elétrico você observa aqui também uma média total de consumo tem pontuação de economia ele vai te mostrando vários dados novamente aquela parte de assistência uma bússola para orientação informação de direção como tempo de viagem dados de trip A e também trip B e de novo aquela parte da bateria e do outro lado você consegue observar também outras coisas praticamente as mesmas coisas que você tem desse lado direito inclusive informações de rádio relação da direção do modo elétrico e aqui de novo uma média total de combustível e aqui quando você aperta em configuração ele vai abrir ajuste do relógio ajuste do brilho toda a parte de segurança como assistente de faixa o sensor de ponto cego alerta de colisão barulho do sensor de estacionamento e a configuração do medidor a configuração aqui de idioma unidades tipo do medidor olha que bacana galera você tem essa opção com dois mostradores esse aqui com apenas um e traz esse aqui também no estilo mais minimalista com menos informações esse painel do Corolla está extremamente completo finalmente um painel digno de Toyota e traz isso aqui também estilo do medidor são vários tem esse casual tem o inteligente olha que bacana esse gráfico tem o robusto e traz aqui o mais esportivo realmente a Toyota mandou muito bem então basicamente é tudo isso aí que vocês viram aqui na parte de baixo tem a temperatura e do outro lado o nível do combustível porém a multimídia não acompanha muito toda essa tecnologia do painel é uma tela que a gente já conhece de outros modelos cerca de 10 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio de acordo com a marca traz esses comandos físicos aqui de home volume e para você fazer o pareamento do seu smartphone a tela inicial é essa que vocês estão vendo com o atalho para a função de mídia você ouve aí AM, FM, USB, Bluetooth e a projeção do seu smartphone aqui para você conectar o seu celular ele vai fazer o pareamento projeção configuração do veículo mostrando aqui informações de fluxo de energia informação de rotas tem o modo de direção velocidade média e também aqui uma autonomia e tudo relativo ao consumo mostrando aí inclusive um histórico essas informações são bem legais configurações temos aqui dispositivos dados de som para você mexer aí no toque do telefone navegação reconhecimento de voz e a parte de sistema de modo geral idioma atualização de software redefinição de fábrica visor Wi-Fi integrado e outras coisas se você achou essa mídia um pouquinho simples lá no nosso site fastcarville.com.br tem opções interessantes de dispositivos para você conectar aqui com até 80% de desconto para liberar Apple CarPlay Android Auto sem fio inclusive vídeo em movimento na sua multimídia beleza aqui embaixo ar-condicionado digital de duas zonas nessa versão top de linha tem a função automática e a função sync também desse lado encontramos aqui o ajuste da zona 1 e também da zona 2 desse lado beleza função do ar propriamente intensidade da ventilação e aqui recirculadores e posições botão de ignição start-stop aqui na parte inferior você encontra uma tomadinha USB escondida e carregador de celular por indução coisa que a gente não encontra na versão X aí esse acabamento mais claro também está presente aqui no console central encontramos aqui o drive mode olha isso galera essa animação é muito bonita né do modo esporte tem o modo econômico e o modo normal caramba a Toyota mandou muito bem nesse painel gostei demais controle de estabilidade de tração e o modo 100% elétrico ele só vai liberar aqui quando tiver disponível logicamente com mais combustível e temos aqui esse câmbio é um CVT Transaction que a gente já conhece também de outros modelos a imagem da câmera traseira mostrando aí pra vocês a qualidade não é uma das melhores mas sem dúvida ajuda na hora que você for estacionar e lembrando que a linha guia não acompanha o ângulo conforme você vira o volante e traz esse auxílio aqui também do sensor de estacionamento no painel beleza me perdoem pelo barulho manoplinha forrada em couro temos aqui bastante black piano dois porta copos freio estacionamento normalzinho também em couro um apoio de braço macio um espaço aqui legal forradinho lá embaixo com tomadinha USB e entrada USB-C novidade nessa linha 2024 porta luvas com essa queda suave trazendo espaço muito bom porém não estou vendo iluminação essa luzinha aqui embaixo ficou show de bola gostei temos retrovisor eletrocrômico bem fininha a borda luz da cabine amarelinha e o teto solar pessoal olha só deixa eu mostrar aqui a redinha é manual e temos aí esse teto não é muito grande mas é um ponto muito positivo eu gosto desse item e você encontra aqui também o botão para desligar o barulho do alarme volumétrico o teto nessa pegada mais clara com PQP para todo mundo inclusive para o motorista para sol trazendo espelho e iluminação desse lado a mesma coisa beleza bom e no quesito acabamento Corolla manda muito bem aqui também nessa parte superior material muito macio ao toque aqui também macio olha muito bom muito bom mesmo tem esse friso aqui imitando o aço escovado dando um contraste legal com o preto é uma eterna que agrada aqui porém é no material rígido e aí ficou show esse painel caiu muito bem vamos dar um pulinho agora lá na traseira para a gente conferir espaço interno e também outras novidades deste sedã o acabamento praticamente mantém o padrão lá da frente material macio a maçaneta em plástico black piano comando dos vidros couro onde coçamos o braço saída de som porta objetos não tem soleira os bancos seguindo o padrão lá da frente com o apoio de cabeça integrado cinto de 3 pontos para todo mundo lógico e apoio de braço também isofix e aqui dentro é esta minha situação com o 72 o banco não está ajustado para a minha posição mas mesmo assim fico tranquilaço sobra aí praticamente duas mãos não tem porta revistas somente deste lado aqui duas saídas de ar traseiras novidade na linha 24 assim como essas duas entradinhas USB USB do tipo C e olha que bacana pessoal tem uma luzinha aqui também na parte inferior dos bancos então esse carro à noite fica bem legal com essa pegada de premium ajuste da altura do cinto você consegue fazer PQP retrátil com ganchinho iluminação no centro também e falando em altura é esta minha situação aqui no Corolla Autos Premium Hybrid 2024 quase que não saiu Hybrid mas enfim pessoal olha só eu estou ereto aqui está sobrando praticamente três dedos para a minha cabeça bater no teto eu tenho 1,72 esse banco é muito confortável ele tem essas abas aqui bem pronunciadas eu gosto bastante disso então você fica quietinho presinho aqui beleza como eu disse é um banco legal porém na cabeça se você for um pouquinho mais alto vai ficar um pouquinho complicado mostrando aí de perfil para vocês a minha situação tem esse apoio de braço aqui com dois porta-copos e o túnel central até que não é muito alto atrapalha só um pouquinho uma terceira pessoa que vem sentar no centro certo vamos ver agora motorização nessa linha 24 o motor permanece o mesmo é o conjunto 1.8 aspirado flex que rende 101 cavalos no etanol 98 na gasolina 14.5 kg de torque no etanol 14.3 na gasolina mais dois motores elétricos que rendem uma potência combinada de 122 cavalos e 16.6 kg de torque o câmbio é o CVT Transaction que simula 10 velocidades o 0-100 fica na faixa de 12 segundos e a velocidade máxima em torno de 170 km por hora é um motor muito bom né galera a gente já conhece a fama do Corolla no quesito acabamento não traz uma capinha aqui nessa parte principal mas vem com manta acústica ficou faltando a haste que não é pantográfica e o maior ponto positivo desse carro dados de consumo na cidade no etanol 12.8 na gasolina 18.5 e na estrada no etanol 11.1 na gasolina 15.7 km por litro esse é o maior benefício desse conjunto híbrido né show de bola mais informações vou deixar na descrição e é exatamente assim que fica toda a iluminação do Corolla top de linha pessoal também não tivemos alteração aqui no conjunto óptico que por sinal é bem eficiente luz de seta no cantinho no projetor fica farol alto e baixo e aqui ó nessas duas listras funcionando como DRL espero que vocês consigam ver até porque está bastante sol hoje né farol auxiliar de neblina também nessa cor branca repetidor de seta no retrovisor bem pequenininho e a traseira vem com esse estilo de acendimento como eu disse diferentemente da versão X aí essa luz de posição aqui ó é em LED né contribuindo para uma pegada mais premium a luz de seta aqui ó também na parte inferior e a gente encontra uma lanterna de neblina somente desse lado certo a placa na cor amarela infelizmente não é LED certo bom pessoal deixa eu comentar agora um pouquinho sobre itens de segurança esse carro traz o pacote Toyota Safety Sense que agrega ACC né o piloto automático adaptativo ele tem assistente de faixa frau alto automático assistente pré-colisão com detecção de pedestre e ciclista sete airbags temos também controle de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa deixa eu mostrar uma coisinha aqui desse lado o ajuste do banco do passageiro é diferente né na verdade ele não é elétrico como a gente encontra lá do outro lado beleza e aí pessoal mostrado aí para vocês então Corolla Autos Premium Hybrid 2024 vale a pena você compraria este carro ou um modelo 100% elétrico lembrando que ele está aqui na Toyota Rodo Bens loja parceira aqui do canal no Rio de Janeiro vou deixar o contato do nosso vendedor parceiro na descrição se você gostou deixa o like se inscreva um grande abraço e até a próxima e aí e aí ae ae e aí ae ae e aí ae Obrigado.